Uma vez ouvi dizer que todo homem nasce bom Mas o mundo, o torno corrompido Será que isso aconteceu comigo O meu motivo, pra puxar o gatilho Tenho cantado tanto sobre esses personagens Que eu tenho medo de que nem vai se importar se eu cantar sobre mim Como sendo ouvido por milhões desse mundão Dentro de mim ainda me sento sozinho Eu acho que escondido na minha voz Existe um grito de socorro, você consegue ouvir O que será que você sentiria Se soubesse que eu me joguei do vale do vale? Tando insegurança Desde que eu era criança Chorando sem ter motivo O que é de errado comigo? Me diz porque eu preciso sorrir Descer por dentro eu só quero gritar Triste a lágrima, vou tomar um rio Pra eu não colgar O grande problema da solidão É que eu sinto medo do que eu penso quando eu tô sozinho Milhões de paranoia sem razão Acho que meu pensamento é meu inimigo Eu tenho desconfiado das pessoas Sempre duvidando das suas reais intenções Quantas pessoas eu julgava boas E hoje em dia eu tenho nojo das suas opiniões Meu Deus, porra o problema da tela Eu abro o meu celular, volta a sair sangue da tela Ninguém liga pra fazer o bem mais A gente só liga pra filtros e redes sociais Só rivais, sem aliados A gente cuida da vida dos outros do jeito errado Ninguém liga pra saber como cê tem passado Só ligão pra poder falar a mão do seu passado E eu lembro de ser só um menino Muito antes de depressão ou ansiedade Pedindo pra que as lágrimas fossem sorrisos Só me esqueci de pedir pra que os sorrisos fossem de verdade Uma vez ouvi dizer que todo homem nasce bom Mas o mundo o torna um corrompido Será que isso aconteceu comigo? O meu motivo pra puxar o gatilho Tenho cantado tanto sobre esses personagens Que eu tenho medo de que ninguém vai se importar se eu cantar sobre mim Como sendo ouvido por milhões Esse mundão dentro de mim ainda mexendo sozinho Eu acho que escondido na minha voz existe um grito de socorro Você consegue ouvir? O que será que vocês sentiriam se soubessem que eu me joguei do vale do fã? Tanto insegurança Desde que eu era criança Chorando sem ter motivo Por que é de errado comigo E depois que eu preciso sair Se por dentro eu só quero gritar Deixa lá de uma forma um rio pra eu avogar Chorando 들어가 E depois chega com esse lugar Chorando SQL Legenda por Sônia Ruberti